Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o Garimpo do Mês, que é aquele vídeo que eu separo os looks, as peças que eu achei mais irada e que eu fui encontrando pelo mês. Trago junto tudo e mostro pra vocês aqui nesse vídeo. Lembrando que Garimpo do Mês aqui no canal não são de peças baratas, são de peças que valem a pena serem vestidas, não só pela questão do preço, ou às vezes ela nem tem um preço baixo, mas às vezes ela é uma peça estilosa, que vai dar um hype legal ler o teu look, então eu coloco essa peça aqui no Garimpo do Mês, beleza? E aí se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, aproveita e já curte o vídeo logo pra você não esquecer. Me dá essa moral que eu te garanto que vai valer a pena, beleza? É o seguinte, eu separei aqui ainda na pegada do inverno, porque a gente ainda está no inverno, então separei cinco looks de inverno pra cidades frias, estilo São Paulo, e looks de inverno pra cidades não tão frias quanto o Rio de Janeiro. E aí você vê qual a sua cidade se encaixa melhor pra você ter uma noção aí do estilo de look que você pode usar. Eu aproveitei pra fazer essa coisa de Rio e São Paulo, já que eu estou nessa ponte aérea Rio e São Paulo. Moro no Rio? Moro em São Paulo? Meu Deus, aonde o Thiago tá morando? No vídeo anterior aqui no canal eu contei pra vocês esse lance aí de Rio e São Paulo, você quer saber sobre isso? Vai lá, dá uma olhada que é o vídeo top do mês, eu contei pra vocês sobre onde eu tô morando, enfim, que rolê é esse. Lembrando que esse vídeo aqui é bom porque eu já dou tudo mastigado pra vocês, vocês vão saber os valores de cada peça e as lojas. Esses cinco looks aqui eu garimpei na Zara, então todos eles são da Zara, e os valores das peças, a etiqueta vai aparecer aí na tela pra vocês, já é? Primeiro look que eu separei é esse daqui com essa calça xadrez. Eu gostei muito dessa calça xadrez, por quê? Ela é uma boa opção pra quem quer dar uma diversificada do look, sair de repente da calça de cor lisa e quer colocar uma estampa, mas ao mesmo tempo não quer ousar e colocar uma estampa muito chamativa. Você pode colocar essa calça xadrez aqui com tons de azul marinho, porque ela acaba sendo uma calça não tão chamativa, quanto se ela fosse uma calça xadrez vermelha, amarela, tem também verde, enfim. Tem até azul também, mas azul mais claro, nesse caso aqui é um azul marinho, então fica ali numa cor neutra. E essa calça aqui, ela tem corte de alfaiataria, que são esses bolsos aqui na lateral, que é aquele bolso faca, e o bolso de trás é aquele bolso embutido. E essa é a maior característica da calça com corte de alfaiataria. E a modelagem dessa calça aqui é slim fit, então ela não é tão justa quanto a calça skinny, e ela também não é tão larga quanto a calça reta. Se você é meio perdido aí nesse lance de modelagem de calça, que você quer entender um pouco mais sobre isso, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os principais modelos de calças masculinas, e aí eu falo sobre a reta, slim fit, a skinny, falo sobre a butt cut, falo sobre a cropped, então lá você vai saber a jogger, a cargo, lá você vai saber identificar quais são essas calças, e aí às vezes você tá procurando uma modelagem de calça, mas por você não saber o nome, você fica meio perdido ali na hora de procurar. Então vai lá, assiste aquele vídeo, que você vai chegar numa loja ali entendendo, sabendo exatamente o que você quer comprar. E na parte de cima desse look aqui, eu coloquei esse casaco, esse casaco ele tá muito em alta nesse inverno de 2021, que é esse casaco, enfim, ele tem alguns nomes. Algumas pessoas chamam de Ted Beer, outras pessoas chamam de casaco de pelúcia, e outras pessoas chamam de pele sintética, casaco de pele sintética, ou pele fake. Eu gosto do Ted Beer, eu acho que fica mais interessante que, sei lá, meter um pelúcia, ou casaco de pele sintético, enfim. Então, aqui no canal eu vou chamar esse casaco de Ted Beer, que é uma das nomenclaturas dele. Beer é urso em inglês, e Ted é o nome de um urso de um desenho, em inglês. Então, por isso, Ted Beer não fui eu que dei esse nome, não, tá, galera? E aí, eu coloquei esse daqui branco. Gente, ele é extremamente confortável. A sensação é que você tá enrolado, tipo, num cobertor, sabe? Naquelas mantas de dormir. É exatamente essa sensação que dá. E esse casaco aqui, eu já falei dele aqui no canal, deve ter mais ou menos um ano e meio atrás. E era uma aposta que eu tinha pro inverno de 2020. Só que ele não rolou, até porque a gente tava no meio de uma pandemia, então, enfim, né? A gente ainda está, né? A pandemia ainda está rolando, mas deu uma flexibilizada, né? É uma realidade bem diferente da de 2020. Em 2020, ninguém tava preocupado com o que ia vestir. A gente só queria sobreviver. Hoje, a gente tá entendendo que é possível sobreviver, e aí a gente tá voltando a ficar com o olhar um pouco mais atento à moda, enfim. Então, esses casacos aqui, eu já tinha falado deles, porque eu vi no intercâmbio que eu fiz em 2020, lá na Europa, lá em Berlim, e aí eu vi que esses casacos estavam muito em alta por lá, e por isso, eu logo fiquei de olho e falei, cara, esses casacos vão chegar no nosso inverno lá no Brasil. Enfim, teve esse gap aí de um ano e meio. Mas o Ted Beer chegou, tá aqui com a gente, e eu curti tanto que eu fiz a versão desse look aqui também, com o casaco Ted Beer, mas na cor preta. E olha só como que ficou bem legal. O claro, ele já dá uma versão mais hype ali pro seu look, porque, ainda mais se você colocar com esse tênis amarelo, que daqui a pouco eu vou falar dele, do que colocar com o preto, porque o preto, o ponto focal fica só ali no pé, no tênis amarelo que eu coloquei. Já o branco, né, dá aquela dividida ali no ponto focal, então dá um hype a mais no look, então você vê qual faz o seu estilo, né, se é o branco, se é o preto. Me conta aqui nos comentários. Qual desses aqui você preferiu? Com o casaco Ted Beer branco, que é o look 1, ou com o casaco Ted Beer preto, que é o look 2. Eu curti mais o 1. Eu usaria esse aqui, que eu curti muito. E aí, uma outra coisa que eu esqueci de falar, essa calça em mim, ela ficou cropped. Praticamente todas as calças da Zara em mim, elas ficam cropped. E aí, pra você ter uma noção, eu tenho 1,73. E aí você vê aí qual a sua altura, pra você saber se lá as calças vão ficar cropped em você. Eu tenho 1,73 e a calça, geralmente as que ficam boas em mim lá, é a S, é a Small, que é a nossa P aqui no Brasil. Então, essa aqui, pra mim, ficou perfeita. E aí, vamos falar desse tênis. Esse aqui é um tênis amarelo da Vans. Ele não é da Zara, ele é da Vans. Mas eu já contei pra vocês sobre ele aqui no canal. Tem um vídeo aqui que é o top do mês, que eu falei sobre esse tênis, falei sobre todas as minhas impressões sobre ele. Enfim, vai lá, dá uma olhada. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no card. E vou deixar também o link da loja, onde você consegue encontrar esse tênis. Aqui na descrição do vídeo, qualquer coisa, vai lá, dá uma olhada. Esses dois primeiros looks aqui, eu já fiz uma pegada bem mais São Paulo, cidades mais frias. Você pode apostar nesses dois primeiros looks, contando que você tem que colocar uma meia. Porque, né, se a calça é crópede, esse pedacinho de pele ali do calcan... do tornozelo, né, que aparece na calça crópede, em mim, em lugares frios, iguais a São Paulo, cara, é um frio insuportável que entra por ali. Agora, bora pro terceiro look, que ele dá pra você usar tanto em cidades frias estilo São Paulo, quanto com cidades estilo Rio de Janeiro, que não são tão frias assim. Que é esse look aqui, eu coloquei com essa calça branca de moletom. Essa aqui não é da Zara, mas na Zara tem calça de moletom também. E aí, coloquei esse casaco, que é um casaco deep dye, que eu curti demais, essa pegada dele. Engraçado, né, que o tom de amarelo-laranja é quase o mesmo do tênis que eu tava. Esse verde, gostei muito dessa mistura ali do amarelo-laranja e esse verde-o branco. Cara, pra mim, casou perfeito. E eu tô numa pegada de looks com calça de moletom branca. Tipo, cara, tô curtindo demais, desde o garimpo anterior que eu mostrei aquela calça pra vocês, eu fiquei piradaço nela. Curti muito esse look aqui, já tem uma pegada inverno, mas um inverno mais vibrante, sabe? Não é aquele inverno, sabe, de azul marinho, de cores mais fechadas, preto, veludo, verde musgo, não, sabe? É um inverno mais vibrante. Não é porque inverno, o sol não tá aparecendo tanto que a gente não pode usar roupas com cores vibrantes. Não tem essa ligação, galera. Pode usar, não tem problema nenhum. E aí, essa aqui é uma versão de look de inverno com cores mais vibrantes. E aí, essa calça aqui, ela é de moletom, o modelo dela é jogger, que tem o elástico ali na barra. Quer entender mais da calça? Vai lá no vídeo que eu já deixei aqui pra vocês. E esse casaco aqui, ele tem capuz, mas ele não tem aquele bolso canguru, que é aquele bolso na frente. E assim, pra lugares bem frios, eu gosto mais de casacos de moletom ou qualquer outro casaco, ou que seja canguru, que tem aquele bolso na frente, ou que tenham bolsos nas laterais, porque nem sempre, às vezes, a gente anda com luva e às vezes tá frio pra caramba. Você bota a mão ali dentro do bolso, já dá uma segurada ali no frio. Esse daqui, ele não tem. Bora lá! E eu tô deixando aqui, galera, além dos preços, eu tô deixando o número de cada look. Já foi look 1, look 2, look 3. A gente vai agora pro look 4. Não esquece de me contar aqui nos comentários quais desses looks você achou mais legais, quais que você usaria, quais que você tem. Enfim, me conta aqui nos comentários as peças que você tem. Bora trocar essa ideia aqui, porque, né, pra eu não me sentir falando sozinho aqui, ter interação de vocês aqui junto comigo. Esse aqui já é uma pegada total Rio de Janeiro. O que que eu fiz? Eu coloquei essa... O casaco de moletom e tinha... Ele era conjunto. Então, botei a bermuda dele, que é uma bermuda de moletom também. Só que eu dei uma dobra nela, porque ela tava muito compridona, não curti muito. Então, dei uma dobra ali pra ela ficar um pouco acima do joelho. No caso desse daqui, eu já não colocaria com esse tênis amarelo. Dá pra usar com ele? Dá pra usar com ele. Mas, eu usaria com um tênis branco, que eu acho que ficaria mais interessante, sabe? Que assim, eu acho que tá chamando muita atenção. Me diz aqui nos comentários, você prefere esse look aqui, que é o look 4? Você prefere o look 4? Com um tênis branco ou com um tênis amarelo? Me conta aqui nos comentários pra eu saber a sua opinião. Esse look aqui, pegada total Rio de Janeiro, né? E aí, antes de eu passar pro próximo look, só quero falar uma parada pra vocês. Esse casaco de moletom aqui, eu achei legal, porque ele vinha afunilando na manga. Ele... O corte da manga, ele ia ficando mais fino conforme ia chegando no braço. Não era retão. Então, eu acho que deu... Dá essa sensação de que você tá maior em cima e menor embaixo. Você tá com o braço mais forte também. Essa é a sensação que dá. Esse casaco aqui também é um casaco com uma pegada oversize. Vocês podem ver pela costura da manga que não fica aqui em cima, no ossinho, que é onde a costura de manga de camisa, camiseta, casaco... Geralmente, a modelagem mais tradicional pega, que é aqui, igual essa camiseta que eu tô aqui. Não! Essa costura do que eu tô mostrando aí pra vocês, desse casaco, já é uma costura que pega aqui. Então, já naturalmente dá uma pegada mais oversize ali pro casaco. Bora pro próximo look. Eu voltei com a calça branca de moletom, porque eu estou o quê? No vício da calça branca de moletom. E coloquei com essa camiseta que é uma deep dye. Eu curti muito as cores. São umas cores mais claras, tons pastéis ou candy colors. Já falei aqui no canal também da diferença de tom pastel pra candy colors. E aí, essa camiseta aqui tem essa pegada. Eu gostei muito desse azul mais claro, o amarelo, o vermelho ali, meio laranja. E eu achei que ficou um look ali, sabe? Bem inverno carioca mesmo. Aquele dia que não tá frio, mas não tá calor também. Então, dá pra você botar uma calça e colocar uma camiseta. E aí, botei esse mesmo tênis amarelo, que era o tênis que eu tava no dia. Então, por isso que todos os looks que eu tô usando esse tênis. Ah, e nesse vídeo, eu não sei se vocês repararam, né? Acho que mais nesse look aqui que dá pra ver que eu tava com um acessório diferente, a pulseira. Geralmente, eu tô com essa pulseira preta aqui que eu não consigo usar a outra. Eu tenho várias, mas não consigo usar a outra. Eu gosto muito dessa. Que essa daqui é com pedra vulcânica. Nesse dia aqui, eu tava com essa pulseira, que é uma pulseira de corrente. E eu tô curtindo essa pegada de corrente. Tô até afim de fazer um vídeo assim aqui no canal, falando sobre esses acessórios que estão mais em alta, corrente, miçanga, acessórios masculinos, que não é tão comum assim. Enfim, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre acessórios, falando sobre esses, né? Essa nova pegada de acessórios agora que tem chegado aí na moda masculina, deixe aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando de formas de usar, mostrando alguns pra vocês. Então, deixe aqui nos comentários. Pra você que assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo calça branca, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. Isso é muito importante pra mim, você assistir até o final, você comentar o vídeo, então, e curtir também. Então, se você ainda não curtiu, aproveita e curte agora. Espero ter aberto a cabeça de vocês aí pra dar uma mudada nos looks de inverno, sair só daquele casaco de moletom cinza-preto, a calça também de moletom mais pro chumbo, pra cores mais neutras, e aí, né? Dá uma diferenciada aí no seu look. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!